Fala família, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de extrema importância. Fábio, por que você está falando de extrema importância? Porque eu vou ensinar como fixar o nosso carro transversal no carro principal e vou te explicar como utilizar o relógio comparador e a base magnética dele. Vou falar sobre isso, ensinar como utilizar e você pode estar falando, Fábio, mas eu não tenho essa ferramenta. Calma que eu vou explicar tudo nesse vídeo e você vai entender por que da importância de um relógio comparador para quem tem um torno, quem está fabricando um torno caseiro ou para quem já tem um torno e precisa utilizar ele. Vou mostrar tudo nesse vídeo, então vem comigo. Meus queridos, a Ferpant disponibilizou para a gente um cupom de desconto que se chama Oficina 50. Ele é um cupom de desconto dedicado para quem quer adquirir sua primeira inversora de solda para iniciar, que é a TOT 150 da Boxer Soldas. É uma inversora bivolt top para quem quer começar, solda muito bem e quem quiser o desconto é só ir lá no site da Ferpant, clicar lá em comprar a TOT 150 e colocar no campo, no cupom de desconto, Oficina 50. Com esse desconto ela vai sair R$50,00 mais barato se tornando uma inversora muito barata para quem quer iniciar. Uma ferramenta que todo mundo precisa comprar, porque se você for fabricar um torno caseiro ou você vai adquirir um torno de bancada, que são os tornos mais baratos, ou em si um torno mesmo, você precisa ter isso aqui na sua mão, que é uma base magnética, eu vou mostrar mais de perto e explicar sobre ela, e um relógio comparador. Por que o relógio comparador? Esse aqui é um instrumento de medição com precisão, então nós precisamos ver a precisão que está esse carro. Essa fixação que eu vou fazer agora e te explicar como fazer, nós precisamos utilizar o relógio comparador, então eu indico que você procure aí, se você não tem muito recurso, no mercado livre tem uns mais barato, tem de mais barato até mais caro, aí fica a seu critério e a seu bolso. Procure, tenta encontrar, se você não puder comprar a base magnética, você pode até fazer um suporte para fixar o relógio comparador, porque o relógio comparador, ele vem assim, e você precisa fixar ele por essa haste, para que ele possa fazer a sua função. E eu vou explicar, fica tranquilo que eu vou explicar tudo nesse vídeo. É bom você ter uma base magnética, porque onde você encostar ela no metal e ativar ela, ela vai ficar fixa, ela não sai, e aí você consegue, por estas hastes, regular e colocar o relógio comparador aonde você precisa. O relógio comparador, ele vai te ajudar a dar uma medição para você entender aonde está mais afastado, aonde está mais alto. Então eu vou explicar agora, em detalhes, para fixação do nosso carro transversal. Você pode estar perguntando, Fábio, mas eu vou comprar isso só para fabricar meu torno caseiro e depois eu não uso mais. De forma alguma, você sempre vai utilizar. Principalmente se você for colocar uma peça grande para fixar na castanha, o ideal é você pôr o relógio comparador na hora que você for fixar, para você vir com um martelinho de tecnil, um martelinho de madeira, se você não tiver como comprar um martelinho de tecnil, para você ir acertando e apertando para esse eixo que você vai tornear já ficar centralizado. Por exemplo, você vai fazer aí um rebaixo só para colocar um rolamento, você precisa fazer o rebaixo, porém, ele tem que estar completamente alinhado. Você não pode deixar aquela peça torta, simplesmente tornear, porque senão vai ficar fora de centro, fica uma peça excêntrica. Aí é um problema muito sério. Então agora eu vou mostrar mais de perto e explicar a função dele para a gente instalar ele aqui no nosso torno para começar a fixação, que é primordial essa fixação ser muito bem feita. Se nós fixarmos esse carro transversal um pouquinho fora de medida, toda vez que for dar o avanço, ele não vai conseguir fazer uma peça certinha com precisão. Ele vai começar a sair do esquadro. Então uma peça que você precisa tornear a face dele, deixando em 90 graus em relação à peça, não vai ficar. Vai ficar com 87 graus, 85 graus, aí não vai ficar legal. Então vamos lá que eu vou ensinar vocês. Primeiro eu vou falar sobre a base magnética. ela tem esse nome porque aqui dentro tem um sistema de magnetismo que ele é acionado através dessa chave. significa, ele está aqui em cima, vocês podem ver que ele cai, se eu soltar aqui ele cai. Ele emantado, ele não sai. Inclusive, se eu puxar, olha só, ele chega a levantar o carro transversal. Para vocês verem como ele é bom essa parte do imã que está aqui. Aqui ele tem algumas regulagens, onde eu posso soltar aqui, virar essa haste e levar para onde eu quero ela, tanto na altura, quanto para os lados, quanto essa peça aqui eu consigo aumentar, ampliar ela para um lado, eu posso diminuir e aqui eu posso fazer a inclinação, que aqui é onde eu vou fixar o nosso relógio comparador. Então ele estando em um, você não tira ele daqui. Desligou, pronto. Tanto ele serve para trabalhar em pé, quanto deitado. Se eu soltar ele cai. Liguei, acabou. Posso levantar a peça. Olha como o imã disso é forte. Agora que você já sabe o que é uma base magnética, esse é o nosso relógio comparador. Ele tem um ponteiro grande e um ponteiro pequeno. Esse ponteiro maior, ele mostra para a gente a precisão em centésimos e de décimo em décimo. Cada 10 em 10 aqui é um décimo e cada tracinho desse um centésimo. Esse ponteirinho menor aqui, aparecendo um reloginho aqui dentro, ele quando esse ponteiro maior dá uma volta completa. Quando ele dá uma volta completa, olha lá, ele marca 1. Significa que ele deu uma volta completa. É 1 milímetro. Se ele der outra volta, 2 milímetros. Esse marca os giros de 1 em 1 milímetro, fazendo com que a haste consiga registrar até 10 milímetros. É o total que ele consegue marcar. Aqui nós temos uma graduação. Para quem precisa fazer algum tipo de marcação, nós temos aqui, eu solto aqui do lado e consigo regular aqui para mostrar, colocar onde eu quero a nossa graduação. Aqui você está vendo que eu posso zerar ela no ponteiro. Aonde tiver, você zera ela com a peça aqui. Essa graduação, você zera ela. Aonde o ponteiro, se o ponteiro tivesse parado aqui, se ele tivesse parado aqui para cima ou do outro lado, eu giro e levo o zero até onde está o ponteiro. Aí eu coloco e aperto aqui do lado. Se eu precisar fazer algum tipo de marcação fora, o que eu faço? Eu movimento essa parte interna aqui, onde tem esses pontos. Por exemplo, se eu quero deixar aqui essa seta bem no ponteiro e eu preciso que ela tenha no máximo uma tolerância aí de 2 décimos. Então eu venho aqui com a unha aqui e coloco exatamente aqui nessa distância de 20 centésimos, que são 2 décimos. Eu posso colocar ela mostrando aqui o máximo que eu quero que o meu ponteiro possa ter uma tolerância. Sabendo que se ele passar daqui, eu já sei que está fora, então eu tenho que trazer ele até aqui. Então aqui eu regulo a minha graduação. Isso é só para você fazer um tipo de marcação, mas o que vale é o que está aqui dentro e eu vou ensinar agora. Eu já vou fazer a fixação, então eu coloco ele aqui e fixo nessa haste daqui de dentro. Vou fazer aqui para dar um exemplo. Vou deixar virado para a câmera, fica mais fácil. Quando eu encostar aqui, eu não posso só encostar e apertar. O ideal é eu dar uma pressão. Eu vou dar uma pressão aqui de 2 milímetros. Olha lá no ponteirinho lá dentro, está marcando para mim 2 milímetros o ponteiro menor. E aqui eu vou apertar. Acabou ficando com 1,5. O que importa é, está fixo aqui essa peça. Pode notar que ele é tão de precisão que por mais que ele está imantado, qualquer toque que eu dou nessa haste, ele já dá variação. Então ele tem uma precisão bem grande. Deixa eu virar aqui, para que você consiga enxergar melhor. Eu vou segurar a base aqui, só para fazer um simulado, para que vocês possam entender a função dele. Eu vou zerar. Então eu vou zerar ele. Pronto. Zerei. Vou segurar essa base e vou movimentar essa daqui. Então conforme eu estou movimentando, ele está deslizando ali na ponta. E ó, enquanto ele está avançando, o ponteiro não está se mexendo. Isso significa que a minha peça, a espessura dela está certinha. Então eu vou girando ali, ó. E o ponteiro continua parado. Olha lá. Por causa da tinta, ó. Que passou numa marquinha da tinta, pode ver que ele deu uma tremida. Então, houve ali só uma variaçãozinha. E ele voltou. Continua bonitinho. Olha que legal. Isso significa que essa minha peça, ela está paralela. Se ela estivesse numa espessura maior ou menor aqui, o ponteiro teria variado. Ele teria feito isso, ó. Vocês tinham visto ele fazer essa mudança aqui, ó. De local, saído do zero. Então como ele está paralelo, eu vou voltar. Olha que legal. Bacana. Assim ele está show de bola. Então agora é a hora que eu vou fazer a fixação com a solda. Então eu preciso entender como está essa lateral. Então agora eu preciso mudar totalmente a posição do nosso relógio comparador. Está vendo? Ele tem uma precisão muito grande. Então qualquer toque que você dá... Zerou. Então eu vou movimentar o meu carro principal para saber como que vai ficar essa peça referente à medida. Então aqui está zerado. Lembrando que ele mede tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Fábio, mas o que é isso? Para o sentido horário, o sentido que gira o relógio, significa que a peça está maior. Então está pressionando a haste e fazendo com que dê medida para o lado positivo. Caso ele comece a rodar aí, ele também tem aqui, ó, dentro do próprio graduação, ele já tem a parte negativa que está em vermelho. Se ele começar a ir sentido anti-horário, significa que a peça está menor. Então a haste está aliviando. Entenderam? Bem simples aí para o entendimento. Então vamos lá, que eu vou correr agora para vocês verem como que o relógio vai movimentar. Ele não pode movimentar muito. Ele tem que movimentar bem pouco para estar entre centésimos de precisão. Mas vamos ver como é que ele está aqui, ó. Opa! Ó, está movimentando muito. Para o lado negativo. Significa que a peça está descendo aqui, está ficando menor. Ó, até aqui deu 1 milímetro. Daqui, até aqui, deu 1 milímetro. Então deixa eu continuar para ver até onde vai, ó. Até na beirada, praticamente com esse pedacinho que faltou aqui chegar, ele teria dado, terminado da meia volta. Então está dando 1 milímetro e meio de queda aqui. Então essa peça está assim, ó. Claro, não assim como eu estou mostrando agora. Mas aqui está 1 milímetro e meio mais alto. O que eu posso fazer? Das duas eu posso fazer uma. Posso dar o ponto de solda do lado de cá e levantar, pegar uma chapinha, uma chapa 16, 1.5, colocar aqui de baixo que ele vai levantar e soldar. E aí eu deixo ele reto. Ou eu posso pegar a esmerilhadeira e desbastar do lado de cá. Não vai ser tão fácil eu conseguir tirar 1 milímetro e meio de fora a fora, mas eu posso tentar fazer isso. Para a gente poder soldar e isso não acontecer. Porque dá uma olhada. Vamos voltar. É muita coisa. Vou zerar até aqui. Aí, ó. Certinho. Opa. Aqui, ó. Aí. Zerou. Voltamos no início onde eu coloquei. Significa que ele está 1 milímetro e meio aqui. Então eu preciso levantar essa peça para tirar essa diferença. Ao invés de colocar uma chapa aqui, eu vou fazer diferente. Eu vou tirar aqui o relógio comparador, vou virar essa peça e já vou desbastando aproximadamente 1 milímetro e meio. Vou utilizar um disco flap gramatura 40 para dar um desbaste maior, para a gente então baixar 1 milímetro e meio aproximadamente aqui. Claro que fazendo na mão não tem como dar precisão, isso é óbvio. Mas eu estou tentando trazer, pela prática que eu tenho, o máximo que eu consigo para dar uma precisão. Claro que isso aqui o ideal seria colocar aí numa retífica ou numa frezadora. Mas vamos lá que devagarzinho a gente chega lá. Agora, jogo de paciência, como eu sempre digo para vocês. Vou colocar a peça no mesmo local que ela estava. Colocar o relógio comparador. Está vendo que já deu diferença. Então eu vou zerar. Pronto, zerou. E agora eu vou fazer o teste novamente. Ainda continua. Só que agora, notem que deu aproximadamente aí uma diferença de 2 décimos, aproximadamente. Isso significa que eu já tirei então 2 décimos. Então agora eu tenho que tirar 1.3, 1 milímetro, 0.30 décimos. Como eu disse, é jogo de paciência. Agora eu tenho que tirar e ir fazendo esse processo até chegar à medida. Então eu tenho que tirar e ir fazendo esse processo até chegar lá. E vamos lá. Zerei novamente. Vamos testar. Bom, notaram que todo o percurso aqui que ele chegou a girar em 1.35, 1.40, praticamente aí no total 1 milímetro e meio. Agora ele não chegou a 1 milímetro. Chegou a 0.8. Significa que estamos no caminho certo. Então é o que eu disse, jogo de paciência. Vou voltar para a estaca 0. Olha lá. Zerou. Aqui está faceando certinho. Lá vou eu virar novamente e desbastar. Significa que estamos no caminho certo. Pô, Fábio, mas essa peça não está nem com 1 milímetro de diferença. Daria diferença? Olha, o que pode acontecer com esse 1 milímetro de diferença é que na hora que colocarmos aqui o carro superior, na hora que dermos o avanço, ele vai obedecer essa base. Então esse 1 milímetro que está descendo aqui, quando ele estiver usinando uma peça, se essa peça for grande, pode ser que esse 1 milímetro acabe dando mais diferença. Então eu não quero, não tem 1 milímetro, mas eu vou novamente virar, desbastar, até eu conseguir chegar, ficar aí numa tolerância. Para mim a tolerância aí de 2 décimos está ótimo. Mas eu vou tentar deixar aí no máximo com 1 décimo. Vou ver se eu consigo. Aqui já dá para vocês entenderem que olha o tempo que eu estou aqui utilizando. O vídeo está tendo os cortes aí para diminuir o tempo. Entendem que não dá para fazer uma coisa rápida na correria para não ficar mal feito. Então por isso que eu estou até demorando para pôr os vídeos. Então vamos lá no nosso jogo de paciência. Opa! Dá uma olhada. Vamos voltar para o zero. O zero é aqui. Então quer dizer que aqui ainda posso mexer um pouquinho. Deixa eu zerar bem. Aí. Zerou. Aqui está zerado. Vamos lá. Vamos ver o que eu estou conseguindo com isso. Opa! Houve uma variaçãozinha ali. Então está aqui um pouquinho mais de variação do que o que eu queria. Deixa eu passar a mão aqui. Testar de novo. Já está dentro do limite de tolerância que eu queria. E até mais. É isso mesmo. Vamos lá. Está zerado. Ele desce um pouquinho e sobe até o limite. Então com essa parte dos dois centésimos negativo com os dez positivos está dando uma variação aqui de doze centésimos. Já está muito bom. Mas eu posso dar uma melhoradinha ainda aqui. Acho que eu consigo tirar mais um pouquinho essa diferença. Será que dá? Deixa eu ver. Está negativo. Então eu acho que eu posso dar mais uma desbastadinha aqui para ver se eu melhoro isso. Zerei. Vamos lá. Vamos lá. Baixou três. Opa! Olha para isso. Olha o que a gente conseguiu. Uma diferencinha mínima aqui no meio aqui, que é provável que seja dessa peça, porque nesse canto está zerado. Volto lá, praticamente no outro, zerado. Vou colocar bem de perto para vocês verem. Zerou. Ele baixou. Dois. Três centésimos. E voltou para o zero. Olha que legal. Uma diferencinha de três a quatro décimos, se tiver ainda, só no meio da peça mesmo. Pode ver que é a própria peça, porque de ponta a ponta está zerado. Olha que maravilha a precisão disso. É isso que eu estou falando. Tem que chegar desse jeito aqui, para deixar o mais preciso possível. Pode testar aí que num torno convencional, às vezes você não consegue essa precisão. Às vezes já está usado, já tem que fazer a manutenção dele. Então, esse aqui está praticamente zeradinho. Agora sim. O que eu quero que vocês entendam, é que tudo tem que ser muito preciso no torno. Capriche o máximo que você puder. Perca uma, duas, três, quatro, o dia todo se for possível. Mas capriche na precisão. Notem que eu testei assim, ele já está 100%. Assim está praticamente 100%. Eu estou falando 100%, mas vamos dizer que perfeito não fica. Você viu que deu uma leve diferença de centésimo ali, numa variação de três centésimos. Então, vamos dizer que está 98%, para não dizer que é 100%. Mas vira o que precisa de capricho, vira o que tem que ir com a esmelhadeira com calma, disco flap, porque o desbaste é muito grosso. Então, vamos tirando com calma, até a peça sentar e ficar do jeito que a gente precisa. Claro que tudo que você for fazer, vai dando precisão. Agora, vamos para a lateral. Deixando essa lateral certa, agora eu posso dar um ponto de solda aqui atrás, para saber o quanto eu tenho que mexer nessa lateral. Vou deixar um leve dentinho aqui, para me soldar, para que depois eu entenda que é a partir daqui que é essa peça. Numa eventual manutenção, eu sei onde cortar exatamente. Aqui atrás eu vou dar um ponto bem no centro do carrinho, porque se eu precisar movimentar ele aqui na frente, eu consigo para a gente tirar a diferença aqui do paralelismo. Pronto, o meu carro está fixo aqui atrás. Agora sim, eu vou colocar o relógio comparador aqui na lateral. Virar o relógio comparador aqui, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Deixei ele zerado nessa parte, começar a avançar, para a gente ver. Ele continua no zero. Olha lá, começou a subir. Até agora, seis centésimos. Um décimo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Pronto, esse é o limite máximo. Significa que eu preciso trazer essa peça para o lado. Eu vou tentar vir então devagarzinho com o martelinho, olha lá, olhando lá no ponteiro. Então, ó. Viu o que é precisão? Só estou encostando, ó. Não estou batendo com força. Vou tentar segurar essa peça aqui, para a gente ver o que vai acontecer quando ele voltar. Opa! Problema que o carro virou aqui. Ai, não dá. Eu vou ter que prender de outra forma. Olha lá, ele acaba me movimentando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou elevar ele aqui. Pronto, aqui é o máximo. Vou zerar. Olha lá. Vou dar outro ponto de solda lá atrás. Eu dei um ponto lá atrás agora, ó. Para mim, a peça não se movimentar. Então, ela está zerada aqui. Agora, nós vamos recuar e ver como que vai reagir o ponteiro, ó. Olha, ele está dando uma variaçãozinha mínima, lá. Um, dois centésimos. Um, dois centésimos. Certo. Quando eu movimentei ali atrás, ó. Zerei. Era para ele estar no zero. Então, ele não está no zero. O que eu fiz? Agora, o que eu estou vendo aqui? Ele está dando uma variação de quatro décimos. Significa que eu tenho que tirar em dois décimos, que é a metade. Então, agora eu vou ir batendo até ele ficar em vinte, que seria na marcação de oitenta. Por que mais forte? Eu estou batendo, porque agora eu dei um pinguinho pequeno de solda lá atrás. Então, eu estou movimentando a solda. Então, eu vou zerar aqui. Pronto. Zerei. Lá, vamos nós de novo para o teste. Pronto. Aqui é o máximo. Agora, ele deu o inverso. Então, vamos lá. Vou zerar aqui. Pronto. Zerei. Lá, vamos nós de novo. Entende o que eu digo que é jogo de paciência? Vamos lá. Bom, deu uma outra variação. Deixa eu ver se aqui está bem. Aqui tem uma folguinha. Espera aí. E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, aqui eu precisei lixar. Está até brilhando aqui. Aqui eu lixei bastante com a lixa fina. Lixei com uma 240. Fiquei lixando, lixando, lixando. Não sei se ainda ficou com uma marquinha que tinha desmerilhadeira. Mas tudo bem. Só para acertar, porque ele estava dando uma variação. Indo para o lado negativo e positivo aqui. Como se essa peça tivesse um S. Vou exagerar. Imagina um S. Claro, bem mínimo. Coisa de décimos. Então, eu lixei bastante. Então, fiquei aqui mais de duas horas. Praticamente lixando e acertando essa peça. Que não é fácil acertar tudo na mão. Estou com a mão detonada. Mas tudo bem. O importante é mostrar aí. Deixei só um pouquinho o lixamento. Porque senão fica um vídeo chato mostrando só lixando, lixando. Para que essa peça fique assim alinhada. Porque aqui está tudo alinhado. Consegui achar o ponto dela. Dando um toquinho para cá, toquinho para lá. A gente acaba apanhando um pouco. Porque qualquer toquezinho. Por isso eu utilizo esse martelinho. Dando só toquinhos de leve. E aí, colocando a peça aqui. O esquadro, olha. De fora a fora. Esquadro aqui, olha. E de fora a fora o esquadro. O esquadro está perfeito. Só assim para a gente conseguir chegar onde a gente queria. Agora vamos colocar o relógio comparador e ver como é que ficou, né? Por mais que as peças, às vezes, aparentam estar certinhas. Às vezes você tem que dar um ajuste, um lixamento. Até porque eu estou falando do lixamento porque a gente não está retificando, né? Só fizemos isso com o rabo de andorinha. Olha lá. Vou encostar. Vou dar duas voltas. Olha lá. Uma. Duas. Pronto. Está firme. Agora vamos zerar. Será que não vou apanhar de novo? Estava bem próximo. Essa batidinha que eu dou é uma vibradinha para você conseguir deixar bem ajustadinha. Porque às vezes um nada aqui, uma tremedinha já deixa o ponteiro certo. Olha lá. Está zerado. Agora vamos lá. Então, por que eu coloquei afastado esse tanto? Primeiro que não vai ser esse curso todo na placa. Isso é óbvio. Então, imagina que aqui vai o nosso carro superior. Aqui vai estar o castelo, o porta-ferramenta ali, né? Vou colocar a ferramenta aqui. Então, na verdade, é os 20 centímetros do meio aqui. Só que vão atuar fazendo a peça. Então, eu coloquei nessa ponta que essa peça tem um leve rebaixo aqui. Então, digamos que ela vai reta e dá uma entortadinha para dentro aqui. E aqui, uns 2 centímetros da ponta. Então, eu coloquei aqui onde não vai ser utilizado. Então, por isso que nós vamos colocar aqui aproximadamente 4 centímetros e meio. Até onde der aqui. Acho que ele chega no máximo, acho que é o curso, né? Por aqui, uns 2, 3 centímetros. Bom, vamos lá então. Está zerado. Opa, desceu 1,5. 2 centésimos. Olha lá, 2 centésimos. Vamos dizer 2 centésimos negativo. Opa, 3 mais 1. Por enquanto, está ótimo. 3. Ai, que maravilha. Vamos lá. 3 por enquanto. Ela baixou para 2. Zerou. 1 positivo. 2. 3. Pronto, chegou no final. Então, com o lixamento, eu consegui deixar praticamente aí, como nós fizemos aqui. Quase que 100%. Então, está com 3 positivo até aqui. 3 centésimos. Sabe o que é isso? Precisão de um torno desse aqui, feito no machado, com a precisão dessa. Vamos rodar de novo. Vamos correr de novo para a gente ver. Olha lá. Baixou. Baixou, zerou. Foi para 2. Olha lá. Chegou em 3. 3,5. 4. 4 aqui. Baixou para 3. Zerou. Então, significa que está bacana lá. Voltou a zero. Vamos de novo. Ver como é que está. 3 negativo. 4. 3 de novo. 2. 1. Zerou. Então, aqui está zerado. Aqui, aqui está 100%. 1. 2. 3. Maravilha. No máximo, ele chegou a 3 centésimos positivo. Significa a peça um pouquinho maior. 3 centésimos. Agora, vamos retornar para o ponto que está zerado aqui. Olha lá. Zerou de novo. 2,5. 3. Olha lá. 4. Voltou para 3,5. 3. 2. 1. 0. Maravilha. Depois de sofrer bastante, conseguimos. Ótimo. Melhor precisão que isso. Acho que só um torno que acaba de sair de fábrica para estar 100%. Vamos chamar aí de 98%. Então, ele está zerado aqui. Ele foi 3 centésimos para mais e 4 centésimos para menos. Tendo uma variação de ponta a ponta de 7 centésimos. 1 centésimos significa não dá 1 décimo. O que é isso? Para quem não sabe, 1 décimo são 10 partes. Imagina você dividir 1 milímetro. Aquele tracinho da trena pequenininho. Você dividir em 10. É 1 décimo. Significa que, imagina, 1 nada, ainda assim está longe. O nosso chegou a 7. Chegou menos do que isso. Então, nós estamos com a precisão em centésimos. Não chegamos nem em décimo. Nenhum décimo de folga tem isso aqui. Ficou ótimo. Então, vocês viram que ele está bacana aqui. Está bacana aqui. E agora está bacana na lateral. Pronto. Essa peça, agora eu posso falar, está 100%. Vou deixar aqui. Vou fazer a solda, então, nas laterais. Para a gente testar novamente. Para a gente finalizar isso. Vou tirar ele daqui. Para não espirrar a solda nele. Fiz a fixação. Então, fiz os dois cordões aqui. Aqui, depois eu vou pôr um pedaço de chapa e soldar. Fiz três cordões do lado de cá. Dois aqui atrás. Acabou. Essa peça está totalmente fixa. Mas, e aí? Vamos dar mais uma olhada para ver se não entortou? Então, vamos lá. Vamos lá. Negativo dois. Três. Quatro. Olha lá. Continua em quatro. Três. Caiu para três. Dois. Um. Zero. Um. Ah, mentira. Estou nem acreditando. Aumentou a precisão depois que soldou. Lembra que ele vinha até três positivo? Olha lá. Só foi até um. Então, melhorou a precisão. Olha lá. Um positivo. Vamos voltar para a gente ver. Olha, está quase reto. Quase 100%. Um. Olha lá. Chegou a quatro negativo. Quatro negativo. Quatro negativo. Quatro negativo. Três. Dois. Um. Zero. Show de bola. Voltou para o zero, então significa que melhorou. Estávamos em sete centésimos de precisão. Foi até quatro e foi até um. Então, agora caiu para cinco centésimos de precisão depois do soldado. Show de bola. Não tem nem o que falar. Bom, meus queridos. Bom, meus queridos. Como eu digo, dá trabalho para fazer sim. Mas o prazer que dá você terminar de fazer e sentir que todo o capricho, todo o carinho valeu a pena. Porque como vocês viram aí o passo a passo no vídeo, consegui deixar essa peça em todas as partes dela. Todas. Acabou ficando com uma precisão excelente. Por se tratar de um torno caseiro. Estamos lixando. Tudo está sendo na lixa ou utilizando esmerilhadeira. Não estamos utilizando maquinário pesado, que seria o certo para se fabricar um torno. Mas está sendo bem caseirão. E olha que todas as peças que eu estou fazendo, como vocês estão vendo, peças aí que não batem as medidas. A gente tem que improvisar, porque o material não está barato. E o ferro velho também está sim. A última vez que eu fui no ferro velho, estava lotado de gente. Então, a galera está descendo tudo para o ferro velho para comprar aquilo que dá para comprar. Para fazer o trabalho do dia a dia, ganhar o seu dinheiro, levar o pão para a mesa. Meus queridos, é o seguinte. Ficou top. Ficou show mesmo. Realmente, vocês viram aí, dá um pouco de trabalho para fazer. Mas com muita dedicação e capricho, você também consegue. Agora, já são quase 4 horas da tarde. Eu estou desde cedo só para fazer esse vídeo. Então, para vocês entenderem que não é que eu demoro para postar vídeo. Eu queria postar todo dia, se possível, para a gente acabar logo esse torno. É porque dá trabalho. Como vocês podem ver, levei aí de manhã cedo. Peguei, acho que era umas 8h20, 8h30, mais ou menos. Acredito eu, se não me falha a memória. Até agora, que já vai dar 4 horas da tarde. Então, quer dizer, gasta tempo. Não é brincadeira, mas ficou show. Então, agora, no próximo vídeo, que já vai sair essa semana para vocês, vou fazer um sistema para a base do nosso carro principal, porque ele precisa girar em ângulo. Não é só fixar aqui em cima um carro principal para a gente fazer o porta-ferramenta. E sim, fazer uma base bem interessante. Eu ia fazer de um jeito que, para mim, seria até mais fácil. Mas aí eu fiquei pensando, poxa, muita gente não vai ter esse recurso para fazer. Então, eu já estou bolando uma outra ideia que você vai conseguir fazer com peças praticamente de graça. Quer ver? Fica ligado no próximo vídeo. Meus queridos, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.